Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai fazer a tag 50 fatos sobre mim pra você que tá chegando por aí saber melhor quem eu sou, o que eu gosto e vocês podem ver que esse seu uso é um dos cachorros latindo muito no fundo do meu vídeo vai ter participação especial Primeiro fato, eu acho que eu vou colocando o número na tela aqui porque eu não vou conseguir lembrar de tudo O meu nome é Kate Carol Cunem Sim, todos os três são com K Eu tenho 24 anos e sou sagitariana Faço aniversário dia 30 de novembro, pra quem quiser saber Eu moro com os meus pais atualmente em Blumenau e eu nasci aqui Eu tenho quatro irmãos, porém só um deles mora comigo e oito sobrinhos Isso mesmo, oito sobrinhos Sendo que o meu irmão mais novo não tem filhos Então é bastante, gente Eu não moro seis anos com meu namorado lindo, maravilhoso André Deco Eu, como eu gosto de chamar ele, lindo E a gente se conheceu na faculdade Eu sou formada em comércio exterior Hoje eu faço pós-graduação, porque se Deus quiser Este ano eu acabarei ela em gestão estratégica de marketing Eu trabalho hoje na empresa que é dos meus pais atualmente E eu trabalho no setor comercial Eu trabalho com uma equipe de 26 pessoas externas e duas pessoas internas Claro, obviamente tem toda a empresa, né? Essa é a minha equipe primeira, a equipe mais próxima, assim Eu já fiz dois intercâmbios E a minha primeira viagem internacional foi quando eu tinha 12 anos E o primeiro país que eu visitei foi a França Passei dois dias em Paris e logo segui para os Açores Outra curiosidade sobre mim é que a minha família sempre teve o hábito de viajar Então pode ser daí também que venha um pouco da minha vontade gigantesca de viajar Não viagens longas, mas assim A gente estava sempre indo para a praia Ou para a casa de algum parente, de algum tio E o próximo fato, ligado a esse fato Eu sempre perdia todos os aniversários dos meus amigos quando eu era pequena Porque como eu nunca estava em casa, eu nunca podia ir no aniversário E os meus pais, eles gostavam tanto de viajar Mais o meu pai, assim, né? Mas tanto que não era possível a gente ficar em casa para ir no aniversário do amiguinho Eu tinha que ir junto Quer dizer, não tinha algum com quem ficar, né? Mas eu tinha que ir junto com eles Ainda dentro dos fatos sobre viagem Uma vez eu li um estudo falando que vontade de viajar era hereditário E assim, pessoalmente eu acredito muito nesse estudo Porque o meu pai, ele gosta muito de viajar E eu tenho certeza que foi dali que eu herdei isso, né? Porque, sério, não é normal uma pessoa, assim, nascer com tanta vontade acumulada dentro de si Acho que eu era meio cigana na outra vez Mais um fato ligado sobre viagens Que esse fato é bem específico de atualmente, assim, né? Que eu espero que se você estiver vendo esse vídeo daqui a alguns anos Esse número seja mudado para muito mais Mas eu conheço 16 países Conheço 10 estados brasileiros O meu primeiro intercâmbio foi quando eu tinha 15 anos de idade E foi durante seis meses Eu fiz high school na Nova Zelândia E, nossa, marcou muito, muito a minha vida Foi, né, a minha primeira viagem sozinha também O segundo intercâmbio foi para a África do Sul E foi durante um mês que eu fui estudar inglês Só de manhã eu estudava, né? À tarde eu passeava e gastava meu dinheiro Enquanto eu estava na Nova Zelândia Eu pulei de bungee jumping duas vezes E eu amarelei no terceiro Vai entender, né? Mas é um fato bem curioso Uma outra curiosidade é que até eu fazer intercâmbio Eu era uma pessoa muito introvertida, assim Eu quase não tinha amigos porque eu não conseguia iniciar conversas e tudo mais Então, assim, eu sofria bastante com isso Depois que eu fiz intercâmbio eu comecei a mudar, enfim Antes de eu fazer intercâmbio eu, inclusive, fiz curso de teatro Durante, sei lá, alguns anos Porque eu ouvi dizer que quem fazia teatro As pessoas faziam teatro para deixarem de ser tão introvertidas E aí fui fazer curso de teatro Fiz ali uns dois anos Fiz duas peças E as duas peças eu fiz o papel masculino E eu amei, sério Uma vez, uma das peças eu fui o cachorro de saltimbancos Para quem acha que, nossa, o cachorro, não O cachorro é um dos personagens, um dos quatro mais importantes lá, tá? E eu era boa Mas não me ajudou em nada em ser menos introvertida Continuei na mesma, assim Mas era bem legal, aproveitei bastante Agora vamos para as curiosidades referentes à escola Época da escola, né? Eu sempre fui aquela CDF que as pessoas ficavam, tipo Sim, eu era muito CDF E eu ficava irritadíssima, assim Eu não ia bem, sabe? Eu era aquelas pessoas bem chatas Junto com essa informação O outro fato é que eu nunca peguei recuperação Quase peguei no ensino médio Mas faltou uns pontinhos ali E faltou 0,01 Para eu não pegar E o professor obviamente me deu Mas antes de descobrir que o professor ia me dar esse 0,01 Eu chorei muito Agora sobre os meus Mais voltado para os meus hobbies Eu amo ler E eu sempre gostei muito de ler livros de romance Ficção, enfim Hoje, atualmente que eu venho lendo mais livros de autoajuda E estou gostando bastante Acho que é uma tendência também, né? Do mundo E eu não sou uma pessoa ligada à música Acreditem se quiser Eu não sei Eu sou uma pessoa 0 musical Eu não entendo nada Eu sei que eu gosto, assim De dançar funk na balada E ultimamente eu descobri que Gosto do MPB moderninho 2020 Na Vitória Umas coisas assim Melinha, essas coisas Mas assim, sou 0 musical Outra curiosidade é Eu nunca, na minha vida Pensei que eu teria um projeto na internet Uma coisa, só minha Tipo, olhando para a minha vida Eu penso Uma criança extrovertida Tendo um projeto na internet Falando com um monte de gente E tal Assim, não estava nos meus planos Mas eu amo Muito, 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 muito Isso aqui Agora esses fatos são meio aleatórios Mas no final vai fazer sentido Quando eu era pequena Eu queria ser investigadora forense E eu amo muito séries Assisti todo Assim, quase todo tipo de séries Menos de terror As minhas séries preferidas São séries policiais E a primeira série que eu assisti Na minha vida foi Bones Sério São 16 maravilhosas temporadas E eu amava muito essa série E eu acho que é por isso que eu queria ser investigadora forense Porque eu gostava muito dessa série E na época não existia Netflix Era só o que passava na TV mesmo Daí eu assistia todo dia de manhã antes de ir para a escola E ainda nessa parte de Filmes De séries Tenho uma curiosidade Que apesar de eu amar séries Eu tenho uma paciência Quase nula para filme Sério Eu tenho preguiça de assistir filme Não sei porquê Eu sempre durmo Assistindo filme Eu tenho um sono muito, muito, muito pesado Então Eu durmo muito fácil E eu durmo muito pesado Esses fatos estão meio desconectados Mas é assim São 50 fatos E o que foi que eu consegui pensar na minha lista, tá? Eu sou uma pessoa que eu acredito em Todas as coisas místicas do universo Cristais Terapias alternativas Tudo que envolve terapia alternativa Então eu acredito em tudo E eu adoro Eu adoro saber sobre isso Se você quiser me indicar Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar saber Coisas novas sobre isso Uma outra curiosidade sobre O meu crescimento É que eu cresci com muito trauma Do mundo da moda Porque os meus pais têm uma empresa de roupas infantis, né? E enfim Eu não lidava muito bem com toda essa situação E acabei criando um super trauma E falava que jamais ia me interessar por isso Porém Desconstruída que sou Hoje eu amo moda demais E até se vocês quiserem uns conteúdos alternativos sobre moda Por favor, me avisem aqui que eu posso trazer Não sou experte, né? Mas eu adoro ficar fuçando E descobrindo E testando Apesar de eu ser uma pessoa com estilo base Então, eu tenho uma tatuagem Que é essa aqui Ai, não tá focando Nossa, me senti numa blogueira de maquiagem E essa tatuagem é a única que eu tenho Eu fiz ela com 18 anos E todas as mulheres da minha família materna têm igual É pra representar laços de família Mas eu confesso que é uma coisa bem... Fiz por elas mesmo Porque esse laço rosa realmente não tem muito a ver comigo, não Outra curiosidade A minha vida inteira Eu sempre fui muito magra Tipo, muito mais magra do que eu sou hoje, né? E... Na escola eu era chamada de puro osso Sabe aquele do Billy Mandy? Então, não façam isso Isso é errado Eu vou ver se eu acho uma foto Que, sério, é absurda E vou colocar aqui Até hoje eu só fiz uma cirurgia E ela aconteceu no ano passado Foi uma cirurgia por vídeo Que eu retirei um cisto Que eu tinha no meu ovário esquerdo Esse aqui Eu não sei... Outra curiosidade Eu não sei o direito Qual que é a direita Qual que é a esquerda Eu tenho essa... É... Uma outra curiosidade É que eu rouo as minhas unhas Desde que eu me conheço por gente Tipo, eu não lembro quando foi Que eu comecei a rouer unha E hoje eu tenho alongamentos De unha Que eu faço com a Ali Ai, fofíssima Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês Pra quem é de Blumenau Porque ela é a melhor Agora vamos passar para a parte mais adulta Né? É... Quando eu peguei a minha CNH No primeiro dia Eu já tinha carro Eu peguei o meu carro Que era praticamente novo Assim... Eu ganhei o carro E saí, tipo, andando de carona Algumas vezes com os meus primos Meus pais, enfim E eu falei pra minha mãe Eu quero dirigir Eu precisava ir até o shopping Fui até o shopping Fiz o quê? Ai, eu carro na pilastra Mas assim... Agora eu sou uma motorista mais cautelosa Vamos dizer assim Eu vou dirigir muito bem Outra coisa interessante É que eu já entrei nos três oceanos Sim, nos três, né? Índico, Pacífico e Atlântico E eu sou uma pessoa muito... É... Eu gosto muito de planejar as coisas Assim, eu sou bem organizada Talvez eu sou... Eu me esforço muito pra ser organizada Porque eu sou meio bagunceira Mas eu gosto muito da sensação De estar organizada Estar planejada, sabe? É uma das coisas que é a minha paixão Assim, eu tenho planilha pra tudo que eu faço na minha vida Eu tenho lista Eu tenho tudo E aí, os últimos dois fatos são que Quando eu comecei no Instagram Como destino rosa na época Eu não contei pra ninguém Que eu tava criando isso Fora o meu namorado Mas eu não contei pros meus pais Eu não contei pras minhas amigas Eu não contei pra ninguém De tanta vergonha que eu tinha Hoje eu sou mais de boa, sim Mas eu ainda tenho algumas restrições E por último O meu sonho Atualmente é fazer um intercâmbio voluntário Não tenho muita especificação Se com animais Ou com crianças Enfim Não sei ainda Mas... Mas eu tenho esse sonho E ele queima no meu coração Muito, muito forte Desde muito tempo Então... Sabe quando pudermos voltar a viajar Aí é um dos próximos projetos Então era isso Se você ficou com alguma dúvida Sobre a minha pessoa Comenta aqui embaixo Que eu vou responder Me segue também no Instagram Que eu interajo por lá Mais do que por aqui E se você gostou Quer saber mais sobre viagem E também sobre mim Se inscreve no canal Curte É isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau